Canal do Luquinha, cobertura exclusiva dos melhores eventos da região Norte e Nordeste do Brasil. Você encontra aqui, Canal do Luquinha, o canal das produções. Bora, pig! Bora, pig! Eduardo, rei dos brinquedinhos, tá na área. Um abraço, maninho. Esse cara é perigoso. Cobertura exclusiva você confere no canal do Luquinha no YouTube. Acesse youtube.com.br e veja os melhores eventos. Seja o patrocinador oficial do canal. Fones para contato. DDD 94, 996, 65, 48, 16. Falar com o Lucas Alves. Apoio Elite Ar Condicionado Residencial de Marabá, Pará, para todo o Brasil. Apoio Elite Ar Condicionado Residencial de Marabá. Sejam todos bem-vindos Aô, Atura Ossuta Segunda edição, o primeiro bom sucesso É claro, primeiro passando o Jaxu Al Sambaio Caramba Aô, Atura Ossuta Al Sambaio Al Sambaio Al Sambaio Alô, minha galera, é o seguinte Tem brindes aqui da equipe Lunarge Porta, cerveja Pode chegar aqui e você leva o seu, tá bom? Um brinde da equipe Lunarge pra você Já deu meia noite, eu só quero curtir Mas eu sou casado Minha mente fica assim Voltaria não Eu não portaria sim, portaria sim, notaria sim, portaria não O nome dele é Jaxu Sampaio O cara dos grandes é vindo Eita, o nome é treino dos bairros, sou modelão Já, sou modelão Já deu meia noite, eu só quero curtir Mas eu sou casa do meu, a mente fica assim Não estaria assim, não estaria assim Não estaria assim, não estaria assim Não estaria assim E em um mundo secreto There was a big rain of a lovely girl She could be the queen of the universe But she always dreamed something else Walking in the room one day suddenly She found a magic wand down among the thieves She said, oh my god, do my wish come true Now I really know what to do Magic wand, abracadabra I wanna be a wonder girl Magic, magic wand, abracadabra I wanna fly to see my world Magic wand, abracadabra I wanna be a wonder girl Magic, magic wand, abracadabra I wanna fly to see my world Essa daqui é pra tomar cachaça E sai achando chifre no chão Um brilho Se não voltar pra casa eu não posso viver Aqui tá sozinho na desilusão Eita mulher bandida Mas a besteira que eu vi foi deixar você Os melhores projetos automotivos passam por ali Não dá só resta a solitão Guilherme Sauri Como eu fui magoar o meu grande amor Como pude esconder o amor que lhe deu O divanar Morte e o donar A água menor Sorrindo o cássio E vou rever você meu amor Amor E vou sentir você O que? Vai Divanar Cote e danada A água menor É pra tomar cachaça É pra tomar cachaça É pra tocar no parê não Se eu não voltar pra casa eu não posso viver Fica no bar, fica no bar O melhorzinho Tô sozinho Meu ele parceiro tenebroso Alô, garçom Tá vindo um projeto novo aí Vem deixar você, mulher 2023 vem com tudo Carretinha tenebrosa Somida Como chove Como eu fui magoar o meu grande amor Alô, Cauê Eu como pude esconder o amor que lhe deu Uma vira, 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 vira Bora, vira O divanar Mal te donar Tu tá queimado comigo, Dida Sala Faz teu nome, faz teu nome Amor E bom rever você, meu amor Amor E bom sentir você O divanar Obrigado O divanar H menor Vamos nessa moçada Você que tá curtindo tudo com a gente Pra você que conhece E pra você que não conhece O moleque que tá estourado Nos quatro cantos do estado do Pará Não é melancia É melão Aqui Alô, melomixer Detona, garotinho Ai, bota Ai, bota, bota Rapaz, John lá na frente lá, bicho Parecia a abertura de uma aparelhagem, negão Eu fui ouvir lá fora o movimento Abertura fodida Porra Isso é melão, meu Melão delas Ai, bota Vai Ué, vamos manter um segredo Hoje tu apanha Lá no quartinho Você colocando devagarinho Gosta que eu te chamo de malvadinho Vai, malvadinho Me bota, me soca devagarinho Se eu tô no talento, tu gosta sim Aí tu me complica, DJ Quando o DJ me olhou Tá cheio de maldade Pra ter que ele me arrastou Vem o meu Quando eu falo delas Melão das melhores E o músicas Pra cima Panelinha A culpa é tua Olha como é que você me deixou Oi, oi Tô morando na rua Por causa do que você falou Você falou pra fulana A fulana falou Tu diz pra ela assim, ó Ciclana contou pra Bertana Que caiu no vidro da minha dona Agora tô sem carro, sem casa e sem grana Você falou pra fulana A fulana falou pra Ciclana A Ciclana contou pra Bertana Que caiu no vidro da minha dona Agora tô sem carro, sem casa e sem grana A culpa é tua, culpa é tua Olha como é que você me deixou Tô morando na rua Por causa do que você falou Você falou pra fulana A fulana falou pra Ciclana A Ciclana Ora big 60 gigas de gravação Ó, você falou pra fulana A fulana falou pra Ciclana A Ciclana contou pra Bertana Caiu no vidro da minha dona Agora tô sem carro, sem casa e sem grana Aqui no baile do Egito O mano vai te devorar O mano vai te devorar Ela jogou o rabão lá na selva Se lambuzou com um pote de mel Amassou tudo na tropa do homem E no reverso ela sentou Kelly Pique Ela jogou o rabão lá na selva Se lambuzou com um pote de mel Amassou tudo na tropa do homem E no reverso ela sentou Ela jogou o rabão lá na caralho Ela jogou o rabão lá na selva Se lambuzou com um pote de mel Amassou tudo na tropa do homem E no reverso ela sentou Aqui no baile do Egito O mano vai te devorar O mano vai te devorar E no status do zap Já postei indiretinha No status do zap Já postei indiretinha Alguma mina pra ser minha melhor amiga Alguma mina pra ser minha melhor amiga Faço unha, sobrancelha e também chupo o pericuta 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 O DJ com o meu melhor amigo Se o vento forte me arrastou pra o tomote Que bunda gigante Bora o meu bem Galmirela Tô bem gostando com a gente Um abraço Faz eu de pula, pula e senta até acabar o fogo Bora, Erika Bora, Jane Um abraço aí Bora, Jonathan O melhorzinho que tá tendo Pica com força por cima do meu garoto Pica, pica, pica por cima do meu garoto Faz eu de pula, pula e senta até acabar o fogo O nome dela é Cabo Zelson Pica com força aí Pica rave, bebida, cabala, bebica Na brisa, na brisa Eu falei bebê, então tomo uma balinha Que hoje tem dezesseteita, cheio de tabi O que eu cumpriu, a dita acontecia até essa Ela me chamou de canto, leve, bebo, camarote Agora o meu parceiro tá, Alisson Hoje ele tá solteiro Aê Sabotaram meu copo, fudeu Me tacaram valinha Sabotaram meu copo, fudeu Me tacaram valinha Eu não sei o que aconteceu Não sei o que aconteceu Botei uma bala boa Uma bala que bate a onda Botei uma bala boa, uma bala que bate a onda Botei uma bala boa, uma bala que bate a onda Botei uma bala boa, uma bala que bate a onda O Alina Barraca O do Gão e da Gerente tem de tudo Hoje tem de tudo, reforçado De trinta e oito carregado, torrando um baseado Traficar da boca que faz o sexo bolado De trinta e oito carregado, torrando um baseado Traficar da boca que faz o sexo bolado Se você beijo toda vez com machucação a chegar Eu ia tá fudido, eu ia pegar pisão perto Eu ia tá fudido, eu ia pegar pisão perto Se você beijo toda vez com machucação a chegar Eu ia tá fudido, eu ia pegar pisão perto Eu ia tá fudido, eu ia pegar pisão perto Hoje termina na piscina do furão, não é isso? Hoje termina lá Gente, não, DJ Mr. Beck, ele é o cara Vai começar a putaria aí, ó Oradora Ele é da equipe Tenebrosa Goiás truque tá aí Pra cima Reginaldo Quem avisa amigo é, falei pra não se apegar Quem avisa amigo é, falei pra não se apegar Maldita foi lá e não parou de sentar A maldita foi lá e não parou de sentar A maldita foi lá e não parou de sentar Agora exclui o meu contato, foi só uma vida era Agora exclui o meu contato, foi só uma vida era Se você quiser lazer Vem pra cá sentar Muito bem Nessa noite só vai ser Vamos embora meu parceiro Danilo Um abraço garoto Se você quiser lazer Como é que tá aí Luciano? Bora Marcos Essa daqui é em clima de vaquejada Chama Chama filho Bora Jota Jota C Diferente que tu Reforça aqui na frente Chama Pior que cair de cavalo é não te ver Amor é uma saudade de você Respeita a cachaça que hoje eu vou beber No fogo lembrando de você Saudade da porra Obrigado o apoio da polícia militar do Paraná Sempre com a gente Bora curtir pra cima do DJ Saudade Aumenta aí Volta, volta pro teu vaqueiro Amor, volta pro teu galego Volta, volta pro teu vaqueiro Volta, volta pro teu galego Volta, volta pro teu galego Bota pra fora, bota pra fora Volta pro teu galego Igual estrela no céu É contar o meu gadinho é fácil Bora dançar, bora cozinhar assim de tudo Igual contar estrela no céu É contar o meu gadinho é fácil Pra cima, garoto O brito do grupo AgroServiço O abraço do vaqueiro Jogue Moral Música Conta de carro importado Mansão pra todo lado Dinheiro caindo na conta Eu dou conta do recado Moendo, forrando na alta Tem boi espalhado na capa Não tem movimento, tem vento Só não fico na ressaca não Avião acabou de pausar Trazendo as gatas Hoje a festinha na fazenda Aqui tem papel é pra rama Saindo daqui lá em São Domingo da Araguaia Não tem piscina do curão até o dia amanhecer hoje Sou fazendeiro Música Aqui a gente conta por hora Não por cabeça de boi Sou fazendeiro Enquanto eu tô gastando e luxando Já nasceu mais uns 10 mil É fácil Igual estrela no céu É contar o meu gadinho É fácil Igual contar estrela no céu É contar o meu gadinho Bota de carro importado, mansão pra todo lado Dinheiro caindo na conta, eu dou conta do recado Moendo, torrando na alta, tem boi espalhado na capa Não tem movimento, tem vento, só não fico na ressaca não Avião acabou de passar, trazendo as gatas, hoje a festinha na fazenda Aqui tem papel, é pra rasgar, e não é pouco não Deixa eu te contar como é que tá, sou fazendeiro Aqui a gente conta por hora, não por cabeça de boi Sou fazendeiro Enquanto eu tô gastando e luxando, já nasceu mais uns 10 mil É fácil igual a estrela no céu, é contar o meu gadinho É fácil, é, igual contar a estrela no céu, é contar o meu gadinho É fácil, é, igual contar a estrela no céu, é contar o meu gadinho Tá fazendo só um amor pra mim, eu tô querendo alguém pra dividir Onde já se viu um bom ragu Agora meu parceiro Leozinho Cabaré, um abraço garoto Bora adianta O nome de Barbie, Johnny Barbie Diretamente de São João da Araguaia, também gostando com a gente O meu parceiro O Gorgim Grana confere aí, já tinha um confere aí É tanta cabeça de cada, as contas eu já perdi As terras tá sobrando, o caminhonete do ano Bora meu parceiro Marcos Diretamente de Marabá, também gostando com a gente Um abraço garoto Ele só primeiríssimo aí Tá faltando só um amor pra mim, eu tô querendo alguém pra dividir Onde já se viu um bom raqueiro, seu grande amor e um dois herdeiro Tá faltando só um amor pra mim, eu tô querendo alguém pra dividir Onde já se viu um bom raqueiro, seu grande amor e um dois herdeiro Grana confere aí, já tinha um confere aí É tanta cabeça de cada, as contas eu já perdi As terras tá sobrando, o caminhonete do ano Olhando assim ninguém imagina o que tá faltando Tá faltando só um amor pra mim, eu tô querendo alguém pra dividir Onde já se viu um bom raqueiro, seu grande amor e um dois herdeiro Tá faltando só um amor pra mim, eu tô querendo alguém pra dividir Onde já se viu um bom raqueiro, seu grande amor e um dois herdeiro Onde já se viu um bom raqueiro, seu grande amor e um dois herdeiro Cobertura exclusiva dos melhores eventos da região norte e nordeste do Brasil Você encontra aqui Canal do Luquinha, o canal das produções